Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo a falar sobre a obra Olhos d'água de Conceição Evaristo. A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo, todos têm, mas um contexto desfavorável, um cenário de discriminações, as estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violação de direitos humanos, traduzem histórias de dor. Quem não vê? Esse é o primeiro parágrafo da introdução da obra Olhos d'água de Conceição Evaristo. Essa obra nos possibilita um olhar crítico sobre as desigualdades que assolam a população negra no Brasil, com destaque para as mulheres que precisam enfrentar diariamente a miséria, o abandono, a violência, violência, o racismo, a morte precoce. A obra Olhos d'água nos mostra como o contexto pode interferir na construção de um indivíduo e pode também restringir suas escolhas. O primeiro conto da Coletânea é o conto Olhos d'água. Nesse conto, a narradora tenta lembrar da cor dos olhos da sua mãe, mas ela não consegue. Os olhos estavam sempre cheios de lágrimas e enquanto ela tenta lembrar da cor dos olhos da sua mãe, ela mostra ao leitor a vida difícil da família, a fome, o trabalho difícil da mãe, como ela diz, o lava-lava, o passo a passo das roupagens alheias. Em um trecho ela diz, às vezes as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com a de minha própria infância. O que esse trecho sugere? Que essa situação de pobreza, essa situação em que vive a família da narradora, como um ciclo se reproduz. Percebemos que aqui há um problema estrutural e histórico. Essa família vive diariamente lutando pela sobrevivência em um trabalho difícil e a narradora continua tentando lembrar da cor dos olhos da sua mãe. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Esse sorriso molhado nos faz pensar no título. E aí nós compreendemos por que a narradora não conseguia ver a cor dos olhos da sua mãe. Essa mãe que brincava nos momentos mais difíceis, nos momentos em que os filhos estavam com muita fome para tentar distrair a fome dos filhos. E algumas palavras aqui que são neologismos criados pela autora, lamento pranto. Há muito na produção de Conceição Evarista essas palavras compostas, esses neologismos. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos da minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E quando jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma. Ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Vejam, como eu falei anteriormente, é um ciclo de pobreza, de sofrimento, de abandono, que se reproduz. A narradora, ao ouvir a história da infância da mãe, lembra da própria infância. E nós percebemos que isso se repete, porque a filha também não consegue ver a cor dos olhos da sua mãe, que estão sempre cheios de lágrimas. E o próximo conto, Ana da Venga. O barraco de da Venga era uma espécie de quartel-general. E ele era o chefe. Ali se decidia tudo. Ana conheceu da Venga em uma roda de samba. E, a partir daí, passou a se chamar Ana da Venga. E, ao momento, da Venga preparou uma festa surpresa para Ana. Era o aniversário dela. A primeira festa que ela teve na vida. Ana estava grávida e queria também fazer uma surpresa para a da Venga. Nesse momento em que ele preparava essa festa surpresa para a Ana, a polícia invade o barraco de da Venga. De cabeça baixa, sem encarar os dois policiais à sua frente, da Venga pegou a camisa. E, desse gesto, se ouviram muitos tiros. Os noticiários, depois, lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Na favela, os companheiros de da Venga choravam a morte do chefe e de Ana, que morreram ali, na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa que Ana da Venga havia recebido de seu homem. Na festa primeira de seu aniversário, 27 se abria. Como se percebe aqui, os dois foram mortos pela polícia, os dois moravam na favela. Ana era companheira de da Venga, que era esse chefe do crime. Em um momento deste conto, a narradora faz uma reflexão sobre a vida de quem mora na favela. Alguns seguiriam pelas mesmas trilhas, as mesmas trilhas de da Venga. E o filho dela com da Venga, que caminho faria? Ah, isto pertence ao futuro. Só que o futuro ali chegava rápido. O tempo de crescer era breve. O de matar ou morrer chegava breve também. E o filho dela e de da Venga? Cadê da Venga, meu Deus? Isto aqui é um discurso indireto livre em que se confunde a voz da narradora com os pensamentos da própria Ana. O próximo conto, do Zu, ainda criança, foi deixada pelos pais como a senhora para que ela pudesse trabalhar e estudar. trabalhar, do Zu ainda uma menina. E ela ficou nessa casa que ela não entendia direito como funcionava. E ela trabalhava muito, como podemos ver aqui. Do Zu trabalhava muito, ajudava na lavagem e na passagem da roupa. Era ela também quem fazia a limpeza dos quartos. E aqui eram quartos onde as mulheres se encontravam com homens. Era uma casa de prostituição. E lá, do Zu foi deixada ainda menina pela família. O pai tinha esperança que ela pudesse trabalhar e estudar. Em alguns quartos, a menina era repreendida. Em outros, era bem aceita. Vamos ver agora a situação em que o Zu se encontrava sendo abusada pelos homens que ficavam no quarto com mulheres. Houve até aquele quarto em que o homem lhe fez um carinho no rosto e foi baixando a mão lentamente. A moça mandou que ele parasse. A moça que estava no quarto com ele mandou que ele parasse. Não estava vendo que ela era uma menina? O homem parou, levantou, embrulhado no lençol. Do Zu viu então que a moça estava nua. Ele pegou a carteira de dinheiro e deu uma nota para Do Zu. E foi assim que Do Zu entrou para o mundo da prostituição. Do Zu, ainda criança, passou a frequentar os quartos e receber dinheiro dos homens. Um dia, quem abriu a porta de supetão foi Dona Esmeraldina. Quem é Dona Esmeraldina, que é a dona daquele estabelecimento? Estava brava. Se a menina quisesse deitar com o homem, podia. Só uma coisa ela não ia permitir. Mulher deitando com o homem debaixo do teto dela, usando quarto e cama e ganhando dinheiro sozinha. Vejam que a partir daí, Do Zu foi trabalhar para essa senhora. Dona Esmeraldina arrumou um quarto para Do Zu, que passou a receber homens também. Criou fregueses e fama. Do Zu morou ali muitos anos e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres, apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas. Mas, habituou-se à morte como uma forma de vida. Vejam o que ocorreu com Do Zu. Se Do Zu vivesse em outro espaço, se Do Zu tivesse uma família que pudesse cuidar dela, ela teria um futuro diferente. Os filhos de Do Zu foram muitos, nove. Estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pela cidade. É importante lembrarmos aqui do que eu falei do ciclo de pobreza, do ciclo de violência. Nós vimos que Do Zu veio de uma família pobre, entrou no mundo da prostituição, foi explorada ainda na infância. E os seus filhos aqui, qual destino terão? Estão espalhados pelo morro também. Do Zu entrou em desespero no dia em que soube da morte de Tático. Ele havia sido apanhado de surpresa por um grupo inimigo. Era tão novo. Tático era o neto de Do Zu. Treze anos. Tático, treze anos. Estava no crime também. Foi morto. Tinha ainda a voz e jeito de menino. Quando ele vinha estar com ela, passava às vezes a noite ali. Disfaçava, pedia a bênção. Ela sabia, porém, que ele possuía uma arma. E que a cor vermelho sangue, vejam aqui a palavra composta, vermelho sangue, já se derramava em sua vida. Com a morte de Tático, Do Zu ganhou nova dor para guardar no peito. Ficava ali, amuada, diante da porta da igreja. E foi assim que Do Zu tornou-se uma mendiga. E passou a viver na porta da igreja. Tinha delírios. E um dia fez uma fantasia de papel para aproveitar o carnaval, mesmo nos seus delírios. E lá mesmo morreu. Do Zu estava feliz. Havia se agarrado aos delírios, entorpecendo a dor. E foi no delírio da avó, na forma alucinada de seus últimos dias, que ela, querença, haveria de sempre umedecer seus sonhos para que eles florescessem e se cumprissem. Aqui nós temos já a neta de Do Zu, que nos traz essa ideia de esperança. Era preciso reinventar a vida, encontrar novos caminhos. Era preciso reinventar a vida, encontrar novos caminhos. Não sabia ainda como. Estava estudando, ensinava as crianças menores na favela. Participava do grupo de jovens na associação de moradores e do grêmio da escola. Intuía que tudo era muito pouco. A luta devia ser maior ainda. Menina querença tinha treze anos, como seu primo tático, que havia ido por aqueles dias. Querença olhou novamente o corpo magro e a fantasia da avó. Desviou o olhar e, entre lágrimas, contemplou a rua. O sol, passado do meio-dia, estava colado no alto do céu. Raios de luz agrediam o asfalto. Mistérios coloridos, cacos de vidro, lixo talvez, brilhavam no chão. Vejam que todos os contos desta coletânea são prosas poéticas. Tem um certo lirismo. E do Zou aqui teve uma trajetória tão triste. Do Zou na infância foi deixada pelos pais para que pudesse trabalhar. Trabalhou muito. Foi abusada. Passou a viver da prostituição. Passou a viver pelas ruas. Teve os filhos que também passaram a perambular pelas zonas, pela favela. E ela acaba enlouquecendo e morre dessa maneira, como mendiga, na porta de uma igreja. E Querença, aqui, a sua neta, traz essa ideia de esperança. Era preciso reinventar a vida e encontrar novos caminhos. E o próximo conto, Maria. Maria que representa muitas Marias espalhadas pelo Brasil. Vejam que o primeiro parágrafo deste conto já nos mostra a situação econômica precária dessa personagem. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para a casa os restos. O osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhar as frutas e uma gorjeta. Vejam aqui que Maria está voltando para casa depois de uma jornada de trabalho. A situação precária em que ela vive. Sem dinheiro já para pagar o ônibus. Leva os restos da patroa para alimentar os filhos. E quando ela estava no ônibus, entra um homem que fala com ela, pergunta pelo filho e depois anuncia um assalto. Maria não é assaltante. Maria é uma mulher pobre, negra, que trabalha como doméstica para sustentar três filhos. E ela havia engravidado desse homem, que agora era um assaltante. E depois que ele faz o assalto e desce do ônibus, as pessoas começam a se revoltar. E olha como eles a tratam. A negra ainda é atrevida quando ela tenta se defender. Quando ela tenta se defender, eles a chamam de negra, safada, atrevida. E assim, Maria tem um destino trágico aqui. Quando eles gritam, lincha, lincha, lincha. E é exatamente isso que acontece. Maria não consegue chegar à casa, não consegue entregar as frutas que estava carregando para os filhos. E agora podemos pensar, Maria foi violentada, silenciada. E os filhos de Maria, que estão na favela agora sem pai, sem mãe. Qual será o destino dessas crianças? Isso nos faz pensar quantas Marias existem que vivem nessa situação de pobreza, de abandono, de violência. Em uma sociedade que exclui, que desumaniza pessoas como Maria. Em um momento de reflexão dessa personagem, ela diz, eles haveriam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Ela está pensando nos filhos. E agora que Maria está morta, qual será o futuro dessas crianças? Será que eles terão um futuro diferente? Será que eles terão uma vida melhor que a de Maria? Maria é um exemplo de muitas Marias, como eu falei anteriormente. Que são vítimas em uma sociedade que exclui, que desumaniza. O próximo conto é, quantos filhos Natalina teve? Natalina que também, assim como as outras personagens, vem de uma situação de vulnerabilidade, uma situação de pobreza. Natalina engravidou na adolescência, tinha muito medo, a mãe amedrontava, dizia que se o chá não fizesse efeito, ou seja, se ela não conseguisse fazer o aborto, ela a levaria a sapraxedes, que era uma parteira. Ela era acostumada a fazer isso, a fazer abortos de forma clandestina. E aí nós temos aqui essa personagem, pobre também, que morava também em um barraco. A mãe trabalhava também como doméstica. Natalina teve quatro filhos e ela não conseguia amar esses filhos. Ela detestava a gravidez. A primeira vez ela engravidou do primeiro namorado, ela deu o filho a uma enfermeira, que fez o parto. Aí o segundo, ela deu a esse segundo namorado, que até queria ficar com ela, mas ela não estava preparada. Ela não estava preparada para formar uma família e ela não queria ser mãe. Então ela deu essa criança e foi trabalhar também, assim como a mãe, trabalhar em uma casa de família, trabalhar como doméstica. E nessa família, a senhora não conseguia engravidar. Chorava muito, tinha o desejo de ser mãe. Enquanto essa senhora, em uma situação econômica favorável, desejava ser mãe, Natalina, talvez por pensar nessa situação de pobreza, onde ela sempre viveu, não desejava ser mãe. Mas ela recebeu uma proposta dessa família. Vejam só, Natalina agora engravidaria do patrão para dar esse filho à patroa. E assim foi, ela engravidou, foi cuidada por essa família durante a gravidez, mas após o parto, Natalina foi esquecida pela família. E assim, Natalina passa pela sua terceira gravidez. E a quarta gravidez se dá ainda de forma mais cruel. Natalina foi vítima de um estupro. E com a arma que o estuprador a ameaçou, ela conseguiu matá-lo. E fugir. Depois dessa fuga, ela descobre que estava grávida. De um filho que, como ela diz, que agora seria só dela, já que o pai estava morto. Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não ver a marca de ninguém. Talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma. Lembrava de Saprachédes e sorria. Aquela criança Saprachédes não ia conseguir comer nunca. Um dia, quando era quase menina ainda, saíra da cidade onde nascera, fugindo da velha parteira. Agora, bem recentemente, saíra de outra cidade, fugindo do coparsa de um homem que ela havia matado. Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente, iria parir um filho. Um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Vejam que, nesses contos, a autora fala sobre mulheres que vivem nessa situação de abandono, de pobreza, de desigualdade, que são vítimas de uma sociedade que exclui, que desumaniza. Os contos tratam sobre problemas que são históricos e estruturais. Obrigada por assistir até agora. Aguardo vocês no próximo vídeo.